A gente vai na rua Guaipá 158, estamos aqui na rua Rua Caio Graco, Caio Graco com a Tito, Caio Graco Droga, perdi o farol Caio Graco com a Tito Falou mano A gente vai fazer uma entrega de 4km É a média da entrega de moto Vou mostrar para vocês como o monociclo presta O cara aqui está meio com sono Não sei né Vamos respeitar ele, mas assim que der vou passar ele Tchau E o viadinho já vem cortando desde longe lá Mas está certo né Depois vamos ver se ele deu a seta ou não deu né pessoal Aqui ó, já meto aqui Já tem a tiazinha aqui Esperando A faixa é aqui, ela espera no vermelho ali Mas é isso aí pessoal, está todo mundo certo, todo mundo errado Não tem essa fita não O dia está perfeito Olha lá, cinza Eu sou tipo um morcego Cara Sensibilidade na luz Isso é louco Ó, está dando certo né Quer dizer que ele vai entrar ali É, não sei de onde que ele vai entrar não Será que ele vai virar aqui Porra, esse cara da beleza está alucinado Mas será que é a polícia Qual que é a fita Geralmente é a polícia Está tudo lacrado assim E o aguaipá o farofo ficou amarelo então vamos reduzindo aqui pra frear eu não costumo falar isso nos meus vídeos mas é porque era mais pra quem o canal era mais pra quem já tinha monocírculo agora que tem um pessoal novo aí a gente vai explicar né você viu aqui que eu desci essa ladeirinha aqui reduzindo, jogando o corpo pra trás aí pra dar a partida eu pego aqui com a perna só e dou uma remada tipo skate e depois ponho o segundo pé só que isso eu levei um tempo pra aprender né comecei a fazer isso quando eu tive a habilidade de andar com uma perna só aí eu comecei a dar essa remada que já ajuda já dá um é como é que se diz já dá uma ajuda pra dar uma alavanca no monociclo pra sair né pra dar uma arrancada porque o monociclo ele é legal a transceleração é legal mas a saída você tem que se ajeitar pra poder sair pra poder inclinar senão você vai cair se você já sai inclinando que nem um louco eu conheço uns doidos aí que pula e já sai inclinando mas eu não eu acerto o pé acerto o pé faço tudo direitinho porque tem que ir ajeitar o pé né porque você tem que tá bem apoiado pra gravidade poder te sustentar no monociclo se você vai com o pé pra fora você tá fudido virei a esquerda aqui eu vou passar no vermelho hoje é sábado não vai ver ninguém vou ficar esperando o vermelho pra quê de moto você pode passar no vermelho também mas quanto que é a multa se o polícia te pegar e os pontos eu estourei minha habilitação duas vezes mano uma por multa e a outra por uma multa lá de o radar era 40 eu passei 80 acima de 50% aí 7 pontos multa gravíssima perca do direito de dirigir filho da puta esse Detran agora eu não sei se eu vou lá tirar de novo com certeza eu vou né cara eu ando tanto nesse monociclo aqui que quando eu vou andar a pé sem ele eu fico tonto cara meu cérebro já acostumou porque imagina eu passo o dia todo aqui nisso aqui uns 60km todo dia meu cérebro não sabe mais andar a pé e é tanta adrenalina cara você acha que não mas é uma adrenalina é uma adrenalina do caramba tanto que como é que se diz de noite eu tenho dificuldade pra dormir mano o corpo não desliga cara porque eu passo adrenalina o dia todo o coração é a maior festinha de criança opa tem até pula pula festa de rico rua do arte da costa eu vou ir direto aqui eu vou pegar um pedacinho só na contramão é igual a Ipar 159 né cara vamos olhar pra trás pra ver se não vem carro olhei olhou fatiou passou poucas ideias aqui aqui eu sou malandro no monociclo já tenho habilidade já a única coisa que me derruba é a buraqueira vamos passar o parabriso aqui que tá pingando em vez em quando a gente encontra um Uber um taxista que se acha o dono da rua vai fazer o que né a gente também é folgado folgado por folgado só que o cara é meio covarde né ficar jogando um um veículo de dois mil quilos é contra uma pessoa que pesa 60 quilos com um aparelho de 20 covarde né isso 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 é crime né não sorte que eu nunca peguei placa de ninguém não mas a próxima próxima vez que isso acontecer eu vou fazer cara o cara tentar me derrubar geralmente não tem ninguém passando mais hoje tem então vamos esperar que tem uns tem uns caras aqui ó nessa faixa aqui eu não sei se o cara vai virar pra esquerda você vai passar direto que eles não usam seta por que será que o motorista não dá seta ó está dando ó entre 10 carros que passou aqui apesar que tem uns que dá seta mais pra lá em cima Rilux agora é o seguinte vou virar aqui já será que abriu pra sua tia? não, não abriu não abriu não 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 o Se eu não me engano, vai ir pra essa Mas ali não vai dar a mão O que a gente faz? Ah, dá a mão sim, cara Tá fechado, tiozinho Nossa, isso tudo é medo, mano Será que os caras veem meu vídeo Vê que eu não paro em farol vermelho? Ó o carro vindo, ó Passamos Mas eu olhei antes, né, cara Pra ver se dava pra passar, tal 159, então vai ser desse lado aqui Triste Pra mim não tem problema não, mano Só tem que tomar, ó, já aqui, ó Já é aqui Acho que já passou Vou fazer a conversão depois desse Ecosport aqui É 158, porra Tava no lado certo, mano Até pro buroma não 1,5, 8 Chegamos É isso aí, pessoal Treguinha de distância de moto Foi tranquilo, não foi? Tá bom, ó Tchau, gente Obrigado.